Fala corredores, tudo bem? Conhece esse lugar aqui? Vou dar um 360 rapidinho aqui. Mais uma vez, o calendário de provas longas do programa Equilometragem começa aqui. Estamos no Porto Belo Resort, mais precisamente em Mangarativa, Costa Verde do Rio de Janeiro, pra correr essa aqui, ou essa aqui. Hoje começa o calendário do Xterra, Xterra Costa Verde. Provas que tem hoje, 5K, 10K, 21, que é a prova que vocês vão comigo de carona. Teve ontem, Volta Bike, Surio, teve de tudo. É um festival off-road, você tem que participar. Tá começando mais um programa Equilometragem, vamos começar os trabalhos aqui. Já já a gente volta com o Xterra Costa Verde. Bora! Daqui a pouquinho tem a largada dos 10K e dos 5K. Daqui a pouquinho tem a Xterra Kids, a nossa mini corrida. Mais um ano, tamo junto! Equilometragem, vida de corredor juntos nessa prova, mas eu tô sentindo foto de uma galerinha de tragédia. Cadê o Nicolas? Cadê o Cadu? O cara com medo do barro. Aí, ó. Bora não. Ai não, tô com medo do barro, tô com medo de sol, tô com medo de nada. Porque é aquilo, papai? É vida de corredor. E a quilometragem juntos, papai. Bora! E aí, mulher! Vamos embora, papai! E aí, desde o 5K, segura a onda aí. Daqui a pouquinho a gente chama vocês. Xterra Costa Verde 2019! Tá valendo, vamos embora! Bora! Já era, vambora, vambora, vambora! Aí, ó. Já foi o 1K. Bora! E aí, tranquilo? Até agora é você, mano? Sustegado, suave na nave. Siga a pelota. Só no sapatinho. Até agora 1K, só asfalto. Vai dar pra poder aquecer. A exemplo do ano passado, que deu sol também no dia, mas ano passado tava bem molhado. Então, a vantagem de comparar um ano com o outro. Aquecimento, vambora! Eu falo que tem gente doida que assiste os vídeos do canal e embarca na loucura. Como é que é o negócio? Você veio aqui porque viu o vídeo? Eu vi o vídeo e resolvi me inscrever. E outra! Vi o vídeo também de Guarapari, tô lá. Boa prova também! Boa prova! Obrigado! Ó, tá vendo? Assiste os vídeos e vem correr com a gente. Esse ano ele vai mandar bem, que tá melhor que ano passado. Quando eu falo da segurança da prova, o ano passado a gente desceu ali, ó. Quem viu o vídeo sabe. Escorregamos muito ali, pra depois chegar aqui nessa parte. Então, a prova visando a segurança dos atletas mudou um trecho do percurso. Pra não ter trabalho. Porque torcer um tornozelo ali, meu amigo, minha amiga, é trabalho pra organização. E vambora! Tem muito chão ainda. Aê, garoto! Mais um ano, mais uma prova. E aí, tranquilo? E aí? E aí, como tá? Pra caramba, graças a Deus. Mário Sérgio, o dono de cada as fotos mais bonita. Show, galera. Mais um ano aí. Começando. Bora correr, rapa! Aí, ó. Ó, galera. Vamos porra, vamos parar de falar. Garçom a gente encontra de novo. Prova trail. Sempre obedeça a sinalização. Sempre, ó. Não é à toa. Pode confiar que ninguém botou aqui de sacanagem, não. Ó. Isso aqui, com algumas regiões. Isso é uma mata burro. Já vi muita gente machucar o pé. Quebrar o pé. Que enfia ali entre as grades. Muita tensão. Trail, meus amigos. É isso aí. Pace. Não pode preocupar muito. Ficar ligado com a condição aqui da prova. Vamos lá, já tá com quase 5k de prova. Andando bem, vamos lá. Vai começar. Agora sim, hein. Deu pra adiantar bem. Estamos com 5k de prova. Bora. Bora da trilha. Bom de carona, hein. E aí, pessoal. Chegamos num ponto aqui. Não tô dando pra vocês poder pro chão, tá? Me desculpa aí. Mas, ó. Single track. Se você ainda não correu trilha, quer migrar, esse é um tipo de ponto que tem que ter paciência. Só passa um. Se você tiver mais rápido, pé de passagem, seja educado, não force a passagem do coleguinha. Não procure fazer um acidente. Aqui não tem jeito. Você vai acompanhando o ritmo da galera da frente. Parou, para. Andou, anda. E vamos nos divertindo. Vamos descer, ó. Vamos passando aqui. Quase nos 6 já. E essa grade que vocês estão vendo aqui, ó. É porque aqui no resort, isso aqui é um resort, tá? Pra quem não sabe, tudo aqui é a área do resort, Porto Belo. E ali, aquela área gradeada, nós vamos dar a volta e passa do outro lado depois. Aqui tá um safari. Então essa grade é pra separar os animais. Pra não sair pelas trilhas. Não tem nenhum tipo de problema. Bacana. Quem vier aqui, tem o safari. Se sente aí na África. Vambora. E agora, essa desidinha, ano passado, a galera caiu bonito. Esse ano tá bem mais fácil. Menos difícil, na verdade. Porque, a exemplo do ano passado, também choveu muito. Na semana, antes da prova, e virou essa lama aqui. Inclusive, teve problemas aqui na cidade de Mangaratiba. Caiu uma rua, encosta. Teve problema lá no rio. Infelizmente, deixou vítimas. Vamos lá, agora é a hora de sujar, hein. Outra indicação bacana que tem aqui, pra galera que não tem relógio ainda, não corre com o celular. Indicação de quanto falta. Ou seja... Estamos com 6K corridos já. O ano passado, eu tava falando ali agora. Foi tão duro a prova, que nós fizemos os primeiros 5K em uma hora. Já estamos passando aqui, de 6K, com 45 minutos. Então, ficou bem mais ágil a prova. Bem melhor. Parabéns à organização, que pensa sempre no lado do corredor. Vambora, vamos desenvolver. E aí, cara? E aí, você por aqui? Tempo que eu te vejo. Caraca, hein. Você anda sempre por aqui? Tranquilo? Tranquilo. Eu tô procurando um quiosque. Ali é que tem um quiosque. Quiosque? Quiosque. Quiosque. Então, quiosque só lá na chegada. Só na chegada? É. Tá. Então, vamos lá. Vamos embora. Tempo pra lá também? Vamos embora, vamos embora. Ou então, vou com você. Vamos embora. Chegamos num ponto aqui que deu fila. Por que deu fila? Por causa disso aqui, ó. Ó. Single track. Vai tomar banho. A galera que tava lá atrás foi com medo de molhar o tênis, molhar o pé. Então, agora não tem dessa, não. E no KM8, quem não molhou, não sujou, ó. Ó. Essa é a grande diferença do trail pro asfalto, ó. A natureza que manda. A gente tem que obedecer. Tão ouvindo barulho, gente? Conseguem ouvir aí? Mais um oásis. Mais um oásis. No meio da prova. Impossível não parar. Um outro só. Tem aquele lá da... Praticamente, KM11. Passando da metade da prova. E a partir de agora, quem poupou perna, é a hora de soltar. Porque daqui até o final, não tem mais trilha. Só tem uma passagem do rio lá na frente. E na ponte. Mas daqui pra frente, ó. Agora é isso aqui, ó. É estradão. E sol. O sol será nosso companheiro. Até o fim. Por isso que eu falei, ó. Filtro solar é importante. Vai pegar nas costas. O tempo inteiro. Filtro solar é o calorzinho. Agora é reta final. Lembra o que eu falei dos animais? Ali, ó. Nós viemos do lado de lá. Eles estão ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Parece que tem ali uma lhama, um camelo. Nós vamos aqui. Fazer zigue-zague. Lá de lá. Até o final. Eu comi aqui de amendoim. Uma alteração que teve. Foi justamente nesse ponto. Que estava impossível de correr. Segundo o Bruno. Abração, Bruno. Diretor técnico da prova. Inclusive, foi com ele o vídeo de dica do ano passado. Ele falou, tá falado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.